Música Começa agora na TV Câmara Fortaleza, mais um programa é direito e o nosso bate-papo desta semana traz como pauta como tema reforma tributária. Participa conosco o advogado e contador advogado tributarista Gerson Fonteles. Prazer recebê-lo aqui, muito obrigada por ter aceito o doutor Fonteles o nosso convite para participar do programa é direito onde a gente tem a oportunidade de falar desse tema reforma tributária. Eu gostaria primeiramente que o senhor nos falasse por que é tão importante isso para que as pessoas entendam e compreendam o que é essa reforma e o impacto dela na vida de todos os brasileiros no geral. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição para cooperar com a sociedade. Eu me sento um tanto quanto devedor porque como eu estudei em escola pública de qualidade, em universidade de qualidade e a sociedade me deu isso, toda vez que eu tenho a oportunidade de devolver é como se eu estivesse pagando a minha dívida com ela. Sim. Da qual eu sou devedor. O assunto reforma tributária, eu começaria dizendo que é absolutamente, o Brasil precisava de uma reforma tributária, isso é fato. Todavia, eu não sei se essa reforma, ela está vindo no caminho que ela deveria vir. Por quê? Porque quando você estuda tributo no mundo, e aí nós estamos falando de direito tributário comparado, nós só temos três bases de tributação. Ou você tributa a renda, ou você tributa o patrimônio, ou você tributa o consumo. Sim. Essa reforma, ela começou, a primeira PLP que saiu agora, foi entregue em abril ao Congresso, é a primeira regulamentação da reforma tributária que foi aprovada em dezembro do ano passado, só para a gente entender. Quer dizer, aquela, a PEC, Projeto de Emenda Constitucional, mexeu no sistema tributário nacional. É a estrutura que está na Constituição. Então, ela mexeu em muita coisa. E tinha que começar pela Constituição, porque é de lá que vem todo o sistema tributário. Essa PEC 132, ela trouxe toda a estrutura, e aí precisaria da regulamentação. Nós recebemos a primeira regulamentação, há pouco mais de algumas semanas. E para você ter uma ideia, essa regulamentação, que é basicamente do consumo, nós estamos falando daquela junção... De alguns tributos, né? De alguns tributos. Que fazem parte do dia a dia de todo o mundo. E o imposto de consumo que nós temos no Brasil clássico, é o ICMS. ICMS, isso. Que vai se juntar com o ISS, que é da competência municipal, e mais algumas outras contribuições para gerarem dois grandes tributos. Na realidade, está se querendo copiar o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que existe na Europa, existe na América, existe nas democracias maduras. Para você ter uma ideia dessa confusão tributária que existia até então no Brasil, nós temos, entre impostos, taxas, contribuições, nós temos aí mais de 70... Muita coisa. ...atribuições tributárias. Para que o contribuinte cumpra, né? Porque você tem o gênero tributo, mas você tem a espécie impostos, contribuições e taxas, né? Sim, exato. Então, isso tudo faz um cipoal que nesses últimos 40 anos o empresário reclamava muito que precisa de uma reforma, reforma, reforma. Todavia, eu acho que houve na Câmara Federal, no Congresso Nacional, uma espécie de teatro, né? O presidente apresenta uma espécie de diploma, o presidente do Senado segura do lado, o presidente da Câmara, Lira, apresenta o do outro, o presidente no meio, e dizendo aqui está o resgate tributário do país, já reclamado há mais de 40 anos. Eu acho que aquilo foi só um teatro, porque ali estava-se falando exatamente da PEC 132, e que muda o sistema tributário nacional. Mas não tinha absolutamente detalhes de como seriam essas mudanças. E aí saiu o primeiro projeto de regulamentação. Para você ter uma ideia, são 360 páginas, 499 artigos, entre alíneas, parágrafos, sub-itens. É simplesmente um livro para você ler. E eu ouvi de um deputado, que eu não posso, obviamente, declarar o nome, por razões, como você não pode informar as suas fontes, eu também não posso profissionalmente informar, a princípio moral, ele me disse que nenhum deputado, ou pelo menos alguns que ele conhecia, não tinham lido sequer... Conhecimento de todo esse conteúdo, né? A PEC 1, 2, 3, não, a primeira. A primeira ainda. Mas já estava sendo apresentado ao público como um resgate tributário do país. Quer dizer, não é por aí que deve ser. A reforma tributária, ela tem que ser absolutamente transparente para a sociedade, porque se trata da vida das pessoas. E a necessidade de algo mais objetivo. Do comércio e tal. Então, eu diria a você o seguinte, o que é que o empresário, sobretudo, reclamava no sistema anterior? Era um sistema confuso, muito confuso, e que precisava de simplificação. Simplificação. Então, não só diminuir a quantidade de incidências, mas também ter mais racionalidade, ter mais transparência. Então, como é, por exemplo, o imposto de consumo, ICMS? Nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal. Todos legislando sobre o mesmo tributo. Sim. Aí você tem a legislação estadual, a fiscalização estadual, a punição estadual. Então, confuso. Aí você vai para o município. 5.570, aproximadamente, hoje, municípios no Brasil. Todos sendo legisladores do ISS, que é o nosso serviço aqui, do nosso município de Fortaleza. Então, precisava realmente de uma racionalização. E o que o empresário reclamava, muitas vezes, não era o aumento da carga, ou a carga excessiva, que o Brasil realmente tem uma carga de primeiro mundo, mas presta-se visto de terceiro mundo. Isso é uma grande verdade. Isso, quando você faz comparação com as arrecadações, as alíquotas das democracias maduras, sobretudo europeias, você vai ver que o Brasil tem uma carga tributária realmente elevada. E eu, pessoalmente, digo a você o seguinte, eu até acho que não seria uma carga tributária elevada desde que você tivesse a contraprestação do Estado de maneira adequada. Sim. Por exemplo, eu tenho certeza, que eu não preciso lhe perguntar, que você tem plano de saúde particular. Eu tenho também. Você tem um serviço de vigilância na sua residência, no seu prédio, coisa que você não precisaria ter, mas você não tem. Então, aquelas... Pagar por coisas que seriam direitos nossos, né? Seriam direitos, porque você já paga o tributo para isso. O imposto teria essa finalidade. Sim. Então, o que o empresário reclamava era simplificação. Mas eu não estou vendo no projeto atual... Essa simplificação. Essa simplificação pelo primeiro projeto que saiu, pela quantidade de artigos e pela quantidade de exigências que estão lá. Então, nesse primeiro momento, de que forma o senhor avalia essa eficácia da reforma, esse primeiro ponto? Lento? Eu acho que é lento e eu acredito que não vai ser aprovado este ano. É o meu desafio, porque eu não estou vendo a absorção por parte do parlamento, de um modo geral, os deputados e senadores absorverem uma complexidade, porque muda radicalmente. Então, não é só porque você junta, é porque nós vamos ter, veja, simplificação. Eu não estou vendo simplificação no momento que você coloca duas legislações, começando em 26 e indo até 32. Então, teremos dois sistemas. O antigo, confuso, sepoal, sem muita transparência, com muita legislação infraconstitucional. E do outro lado, um sistema novo entrando. Que ainda não está simples, né? Que ainda não está simples, até pelo tempo. Porque, veja, eu até brinquei em outra entrevista que eu dei, dizendo o seguinte. Me parece que isso é um experimento social. Que, ao fim de... no início de 33, quando o sistema antigo será totalmente abandonado e entrará o sistema novo, então, se não deu certo... Pela lentidão que está, até lá é o que se espera, né? Até pelo período de transição que é longo. Então, se você colocar de 26 até 32, nós estamos falando de seis anos de sistemas paralelos. Então, isso não se... O trabalho dos contadores e das empresas nesse período será infernal. Isso não tem a menor dúvida. Porque é um período muito curto de tempo para... Para absorver tanta mudança. Mas, mesmo assim, dois sistemas andando de forma paralela. Quer dizer, se fosse para simplificar, era dizer, olha, toda empresa nova já entra no sistema novo. Novo. E as antigas terão... Se adaptam, né? Terão um período de adaptação. Sim. E aí, as coisas poderão fluir. Aí tem coisas muito esquisitas para lhe dizer. Por exemplo, a empresa tem um crédito para receber, ainda da lei Candi, na área de CMS, imposto estadual. Crédito enorme. Aí o governo diz, não, você vai receber isso ao longo de 20 anos. É justo. Se eu tenho um crédito que eu poderia usar de forma imediata, aí, pela mudança do sistema, ele diz, não, eu vou lhe dar o direito, mas eu só posso lhe pagar esse crédito ao longo de 20 anos. Não é justo com o contribuinte. Então, tem coisas... Mas o contribuinte precisa ser justo na hora de pagar o que ele tem que pagar. É indiscutível. A obrigação de pagar imposto é cívico, é do cidadão, sem dúvida nenhuma. Eu sou favorável a um tributo, mas um tributo justo. Sim. Toda vez que você aumenta a carga tributária de maneira desproporcional, você aumenta a sua negação, você aumenta a informalidade, você aumenta todo tipo de... Agora, quando você faz... No Brasil, nós tivemos umas experiências boas, muito boas na época do Fernando Henrique e do Everardo Maciel. Eles criaram sistemas tão bons e tão simples para pequenos negócios que a Receita Federal teve uma bela surpresa. Ela achava, por exemplo, que com o simples e com o lucro presumido, em que você vai apurar o imposto federal com base em uma presunção, e acharam que a arrecadação ia cair. Foi uma belíssima surpresa. A arrecadação aumentou. Por quê? Porque você tinha um sistema simples, um sistema de lucro presumido justo, alíquota baixa. Então, houve uma adesão espontânea. E a informalidade veio para a formalidade. E, neste caso, por exemplo, na época do Fernando Henrique, com essas reformas de simplificação, de tributação para pequenos negócios, você não pode ter uma burocracia para um pequeno negócio nascente que vai abafar o seu crescimento. Então, o tributo, ele também tem que ter a possibilidade de favorecer o pequeno negócio e crescer. Aí eu cito para você, por exemplo, a injustiça hoje. O limite do simples, 4 milhões e 800. Sabe quantos anos não é corrigido esse limite? Quantos? Há 10 anos. Então, significa o quê? Se a correção está demorando... Não, ele está pagando mais. E aí também é o seguinte, ele chega num ponto que ele não pode crescer, porque se ele crescer, ele sai do sistema. Então, a economia, o empresário, ele é um desafiador. Quando vê o negócio dele crescendo, ele tem que ser estimulado a ir em frente. Então, ele não pode ter um sistema tributário que seja inibidor do próprio crescimento do negócio do empresário. E que acaba favorecendo, como o senhor mesmo citou, atitudes inadequadas, erradas, de forma que não deveriam ocorrer. E sem dúvida nenhuma. Porque prejudica o contexto como um todo, né? Sem dúvida, eu trabalho com direito tributário há 50 anos. Os sonegadores e os aéticos são minoria. A maioria dos empresários são pessoas de bem, que querem colaborar com a sociedade, querem fazer o que é certo, querem pagar o tributo de forma correta. Mas os meandros e as dificuldades criadas pela própria burocracia estatal tributária, leva a que, involuntariamente, o empresário cometa erros. Sim, até porque, às vezes, nem às vezes, até porque são tantas informações que você pode pecar, né? Sim. Pela falha, falha por uma falta de informação, um breve ponto que passou batido, não proposital, não prestação de contas, por exemplo. Não, e também tem casos, o nosso programa seria insuficiente para contar... Para muita coisa. Para muita experiência. Mas o próprio Supremo, muitas vezes, ele comete coisas absurdas contra o empresário. Por exemplo, ele tem direito a um crédito, ele demanda em juízo, ele ganha uma sentença de primeiro grau, segundo grau, lá em cima, chega no Supremo. Ele tem direito de ter a recuperação do que ele pagou a mais, desde o dia que ele teve uma sentença de primeiro grau. Aí o Supremo diz, não, tudo bem, você ganha, mas daqui para frente é que vale. Aí o que se chama modulação. Então, para trás... Está esquecido, né? Está esquecido, é como se você perdesse o seu direito. Isso não é justo com contribuir. Claro. Por outro lado, quando isso é para o lado do Estado, aí ele retroage. Tudo é cobrado. Tudo é cobrado. Nada é esquecido, né? Não fica um desequilíbrio na aplicação do direito. Você teve agora um exemplo no Supremo, triste, que na minha visão o Supremo, ele atira contra ele próprio. Quer dizer, o Lavandowski deu uma decisão que a lei das estatais era inconstitucional. Aí o presidente de plantão nomeou todo o seu grupo para tudo que é estatal no Brasil. Muito bem. Aí o Supremo agora, no colegiado, decidiu que a lei é constitucional. Mas, de maneira assim estranha, disse, não, mas as nomeações feitas estão válidas. Como se a lei é constitucional e ela era inconstitucional a partir de uma liminar, dada por um ministro que estava saindo, Então, quer dizer, a lei serve conjunturalmente ou ela serve de maneira... Momentânea, né? Pois é. Momentânea. Isso aconteceu a semana passada. Então, na área do direito tributário, isso tem acontecido muito, em que o contribuinte, o empresário, ele se sente também injustiçado... Claro. Por aplicação, muitas vezes, de uma lei. Isso aconteceu, eu me lembro, na Cofins, com a venda de unidades imobiliárias, que não incidia a Cofins sobre o bem imóvel, porque não era mercadoria. E a lei falava de mercadoria. E aí o Código Civil tinha todo um regramento próprio para a venda de um imóvel, que não é nota fiscal, é uma escritura pública, que tem um registro em outro local, que não é junta comercial. Então, tinha todo um regramento jurídico próprio de que aquele bem, um imóvel, não era. Mas aí o Supremo disse, não, tem que ter a incidência, apesar de toda essa questão técnica de não incidência. E aí muita gente teve que retroagir para pagar aquilo que ele não recolheu, porque não era para recolher. Então, essas maneiras de aplicar a lei tributária é muito difícil. Então, eu primeiro lhe falei de simplificação, não estou vendo simplificação no radar. Número dois, eu não estou vendo transparência no próprio Congresso, e não estou vendo transparência para a sociedade como um todo, que deveria ser o ente mais interessado nisso, quer dizer, as audiências públicas, os debates, os tempos, a comunicação, a televisão envolvida, os interessados, as palavras a favor, contra, a não ser que essa reforma seja empurrada, goela, abaixo do Congresso, se é o que está aparecendo que vai acontecer. E aí, para mim, eu não estou vendo. Aí você vai para o último ponto. Eles disseram, não, a reforma vai ser neutra, de tal maneira que ela não vai aumentar a carga tributária para ninguém. Aí começaram logo com a alíquota de 27,5, depois 25 e tal, aí disse que uma média vai ficar em 26,5 do IVA, que seria uma alíquota média para o imposto. Nós estamos falando de imposto de consumo. Sim. Somente o imposto, que hoje é de competência estadual, e aí juntando o ISS, o ICMS e mais algumas contribuições sociais, PIS, COFINS, então nós teríamos um IVA. E depois nós teríamos um outro IVA, que não seria considerado, seria um imposto sobre incidência previdenciária, que está, isso é tributário. Então, na minha visão, eu sou pessimista com relação ao que está acontecendo, pela maneira como está sendo conduzido. Acho que é um experimento social, até lá. Não sei se vão desistir em algum... Porque está havendo no Congresso agora as emendas aglutinativas. Então, os grupos de interesses vão defender, porque na medida que você exclui desse primeiro bloco, que seria o imposto de consumo, você exclui setores, aí, obviamente, como juntou serviço e mercadoria, e na realidade, quando você é consumidor, você é consumidor tanto de serviço como de produto. Isso. Isso está correto. E o IVA, no mundo inteiro, onde ele existe, ele é único, ele nem é dual. No Brasil, é dual. Então, é uma parte para a União, uma parte para os outros entes federados, como estados e municípios. Já para mim, já houve um desvio do que é um IVA clássico, que é o IVA europeu. E você não vai encontrar, no IVA europeu, e mesmo na América, você não vai encontrar IVA nessa alíquota de 26,5%. A verdade é que a gente está bem distante ainda disso, não é, doutor Fonteles? Muito difícil, porque isso é uma líquida muito elevada. Agora, como não vai haver aumento de arrecadação? De onde eles tiraram esse número? Qual foi o cálculo feito? Aí vem um assunto de um livro meu, que eu estou reeditando brevemente. Eu posso pedir o senhor com licença, já que o senhor vai entrar nesse ponto, até para que a gente possa abordar. A gente vai para o nosso intervalo, que é rapidinho, e já já a gente continua já falando sobre esse ponto. Tá bom? Peço que você não saia daí e continue, né? Ligadinho, e a gente que hoje trata sobre a reforma tributária, que não é direito, com o advogado tributarista, e também contator Gerson Fonteles. É rapidinho, não sai daí. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses, que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação, para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. Estamos de volta, o programa é direito de hoje, em pauta reforma tributária. E a gente tem a honra de receber o advogado, tributarista e também contador, Gerson Fonteles. Doutor Gerson, a gente vem conversando aqui, o senhor nos explicando a realidade dessa reforma tributária, a importância dela e de que maneira ela vem sendo tratada diante das autoridades responsáveis quando a gente fala disso. O senhor concluiu o segundo bloco, onde o senhor iria dar um exemplo de opiniões de um livro que o senhor, de sua autoria, e esse livro ele traz o que dentro dessa realidade, até como forma de uma avaliação geral desse debate tão lento e nada de simplificado e transparente, como o senhor bem relatou. Pronto, eu coloquei, um dos capítulos do livro que eu publiquei, que eu falava exatamente do tamanho do Estado, eu coloquei, se o Brasil quisesse fazer uma reforma absolutamente simples, transparente, eu dei a seguinte sugestão. O imposto de renda é um imposto maduro no Brasil, precisava de alguns ajustes, ele precisava ter umas alíquotas para rendas mais altas, etc. Porque existe uma, o que a gente chama no imposto de renda, uma regressividade tributária, isto é, pessoas até dois salários mínimos, pagam uma carga tributária, aí não é só imposto de renda, pagam uma carga tributária muito próxima de 48%. Imagine, imagine você. As pessoas que ganham acima de 20 salários mínimos, essa tributação cai mais ou menos para 20. Por quê? Porque a base da pirâmide, ela consome mais. Aí o tributo que está incidindo mais é o imposto de consumo. É a comida, é o vestuário, é o transporte. É a educação. Certo? É a educação, que onde ele é obrigado a tê-la, para poder desenvolver. Já quem está acima de 20, ele tem esse custo, mas em relação à renda dele, ele paga muito menos. Então isso é regressividade. Isso precisava ser corrigido. Mas a PL da renda ainda não saiu. É depois. E aí tem coisas que eu não sei como é que eles vão decidir. Porque, por exemplo, lá fala-se do imposto sobre o pecado. Imposto do pecado. Aí diz, numa frase só, que tudo aquilo que fizer mal à saúde e ao meio ambiente, poderá ser considerado um imposto para ser cobrado numa alíquota seletiva, uma alíquota bem alta. O que seria justo. Sim. Como tese tributária. Tudo bem, mas eu disse assim para você. O açúcar faz mal à saúde? Faz. Não é? Sim. Aí você vai tributar o açúcar, o quê? Como um bem de consumo normal. Que por um lado é essencial. E é essencial, em muita coisa, em muita indústria é essencial. Aí você diria, não, mas ele faz mal à saúde. Então, em vez de tributar a 26,5% na alíquota média, ele vai ser o imposto seletivo, e eu vou jogar lá para 60%, 70%, como são as bebidas, os perfumes, que são mais produtos selecionados para uma tributação específica. Ou então, você diz assim, não, um determinado produto ou indústria faz, é prejudicial ao meio ambiente. Então, esses dois conceitos, de farmácia ou de faz mal ao meio ambiente, é prejudicial ao meio ambiente, é um termo muito vago. Até porque quando se trata socialmente de opiniões diversas. Sim, o seu conceito pode não ser o meu a respeito de muita coisa. Então, lá é simplesmente um conceito vago, que precisa depois, se você vai dizer, ok, o imposto seletivo, ele vai ter uma lista exaustiva, e não exemplificativa, de quais são os produtos que fazem mal à saúde, quais são os produtos que prejudicam o meio ambiente, e por isso eles terão que ter uma tributação mais inibidora, uma tributação exacerbada, como a gente chama. Então, essa reforma, a gente precisa ter muito cuidado, porque ele tem muita coisa lá que ainda precisa ser esclarecido, e esses projetos de lei complementar só agora estão chegando. Chegou o primeiro, ninguém absorveu ainda, nem nós, os especialistas. Eu confesso para você... Imagina a sociedade que ainda está sem entender tudo isso. Pois é, então na hora que você tem 360 páginas para ler, até para um especialista no tributo... É difícil. É difícil, porque você tem que parar, ver uma remissão que está fazendo a uma lei anterior, ou ver uma lei que está sendo tirada do regramento jurídico. Então, tem muita... Pormenores, né? Pormenores que os especialistas têm que absorver e precisam de tempo para isso. Analisa o senhor, doutor Gerson. De que maneira? Pois é, virá na sequência as mudanças do imposto de renda e depois do imposto patrimonial. Que é uma outra etapa já. São regramentos que virão na sequência dessa reforma tributária. Eu procuro ser otimista, como eu sou na própria vida, né? Já com essa idade, eu não tenho mais ilusão de certas coisas na vida. Mas eu sou otimista, querendo que o Brasil realmente se arrume nessa questão tributária. Com tantos anos de vivência e experiência, de que maneira o senhor vê o impacto econômico desse resultado, que já deveria até ter saído, mas dessa forma lenta, caminha, em um futuro breve? Por não solucionado, resolvido ainda. Eu... Com tristeza, eu vou lhe dizer uma notícia que eu tive ontem de uma fonte absolutamente sincera e segura. Muitos empresários estão mandando dinheiro para fora do país. Isso é um disso ruim. É porque ele está vendo um horizonte meio anuviado, né? E você sabe que o capital, ele é sensível. Isso. Então, alguns empresários, recentemente, eu tomei conhecimento e participei de vendas dos negócios, querendo parar a atividade, e aí... Veja, como é desestimulante. Se você tem um capital e hoje aplica no mercado financeiro, você ganha 10,5%, sem fazer nada. Isso, por exemplo, o nosso ex-ministro Ciro Gomes, ele bate muito nisso. Qual é o empresário que tem estímulo de, ao deixar o dinheiro parado numa instituição financeira, ganhando 10,5% e pode, numa aplicação, se é até isenta, tem algumas que são isentas, totalmente livre de imposto, é líquido, um ganho líquido de 10,5%. Quando a indústria, com toda a burocracia, com todo o problema trabalhista, com todo o problema sindical e todos os órgãos de controle em cima de uma atividade econômica, ele não ganha isso. Quando o empresário ganha 5% do faturamento, ele aplaude. Está ganhando muito. que é exatamente a média mundial, com exceção de alguma atividade. Essas startups que aparecem de uma hora para outra realmente explodem, as unicórnios, ganham muito dinheiro. Mas a atividade industrial em si, o que eu vejo no Brasil, é um desestímulo à atividade industrial e há um decréscimo e a participação da indústria do PIB nacional tem caído nos últimos anos. Cada vez mais. Então, essa reforma tributária, ela teria que vir também no seu bojo com o interesse de desenvolver a máquina industrial brasileira. Qual seria a sua sugestão para dar celeridade a isso? O senhor de grande conhecimento, de muitos anos na área. Eu ouvi uma entrevista do deputado ex-presidente, ex-presidente da Câmara pelo menos por três vezes, o doutor Michel Temer, que é um jurista. Ele disse que apostou muito naquela carta de conciliação quando o governo anterior estava muito atacando muitas instituições e ele foi tentar pacificar, fez uma carta e tal e ele estava apostando que o novo governo viria com discurso de pacificação. O que o Brasil precisa é disso. Tem radicalismo na esquerda e na direita, os dois lados, e tem um centrão aí que me parece muito mais fisiológico do que pensando o país. e o Brasil estava precisando de um estadista nesse momento e que o Temer disse em uma entrevista para o Estado de São Paulo que ele achava que o Lula faria esse trabalho de pacificar o país, juntar os lados e tentar construir realmente uma nação. E o Brasil é campeão de perda de oportunidades. É. a partir do momento que a gente vê que dinheiros estão sendo enviados para fora, onde esse giro poderia mudar a realidade de uma forma gigantesca dentro do nosso local. Bem colocado. Esse dinheiro poderia gerar muitos empregos. Aí eu sempre digo para um esquerdista pergunte à China se ela quer deixar de ser capitalista. A China já tirou a estatística que se diz no mundo inteiro, 800 milhões de pessoas da linha de miséria com o capitalismo. Quando você diz assim, a China é comunista, hoje não é não. Porque dos seis atributos do comunismo, a China só tem dois. Os outros, ela se abandonou. Todos eles. ela tem hoje basicamente economia centralizada de partido e partido único. Referência, não é? Só. Mas a adoção do capitalismo foi até de maneira selvagem. Aquele capitalismo ainda do laissez-faire em que... Então, é um capitalismo de Estado, sim. Mas ela não quer deixar de ser capitalista. Então, por que atacar o capital? Você reduz a pobreza é com desenvolvimento, é com emprego, é com... Educação. Educação, é indústria trabalhando, ajudando nesse particular. Então, eu acho que o nosso país, nesse momento, não é a reforma tributária que vai fazer o milagre. Eu acho que tudo se resolve pela política, mas a política não está fazendo o papel dela lá no Congresso Nacional e muito menos com a reforma tributária, que no meu modo de entender está sem transparência, não está discutindo com a sociedade. Na minha visão, aumenta a carga tributária e aí eu brincaria como o Milô Fernandes brincava. Toda a vida que se falou em reforma tributária no Brasil, eu vou logo tirando o meu talão de cheque que eu sei que vem mais imposto pela frente. É verdade. E eu até brinco, eu fiz lá uma entrevista com o Renato Abreu, aí eu disse, Renato, eu espero estar vivo em 2032 e você me chamar de volta desse resultado final para saber se aquela entrevista que eu dei, eu estava dizendo bobagem ou não. Mas eu sei uma coisa, que em 32 eu já estarei pagando imposto. Boa, bem colocado. Doutor Fonteles, foi um prazer. O assunto é bem extenso, é bem vasto. Muito grande. tempo a gente colocaria mais pontuações, mas a gente agradece a sua participação nesse momento em que a gente trata dessa reforma tributária ouvindo a voz de um especialista que possa exatamente dentro dos seus estudos, visão e convivência poder pontuar. Porque afinal de contas as opiniões dadas é favorecente a uma mudança de sociedade como um todo e quando fala de tributos a gente sabe que no Brasil isso pesa muito. Eu queria agradecer a sua participação. Eu espero que em outro momento a gente possa. Quem sabe em 2032 eu também possa além do Renato, eu, Isabela e Karine poder bater um papo e em 2033 a gente vê se todas essas propostas chegaram a um ponto que é o principal. Eu acho que é melhorar essa economia num país que é essencial e a gente já está atrasado nisso. Eu estou inteiramente à sua disposição mas aí quando os outros projetos de lei forem entregues ao Congresso seriam bons momentos para debatê-los com a questão da renda e do patrimônio. Maravilha. Já são encontros marcados que a gente oferece para você que acompanha o programa Direito. É um prazer. Doutor Fonteles mais uma vez e obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E fica aí esse encontro já combinado em outro momento a gente volta e segue acompanhando essa reforma tributária para que a gente possa ter bons resultados diante disso. eu agradeço a sua participação e a gente se encontra no próximo programa aqui na TV Câmara Fortaleza no programa É Direito. TV Câmara Fortaleza A Fortaleza da nossa cidade é você.